O Presidente vai usar os seus lugares na tribuna, Presidente? Vou. Todos? Sim. Porquê? Quem é? Ah, para puxar-la para o Vitor Pereira e para o Antonino, que não temos onde os sentar-se. Um dia para a parede, se ficar ao Cresce também não fica mal. Pois não, até nem devia vir, o filho da puta, mas prometeu. Agora é que ele devia sentir o que nos fez. A Daniela diz que a via, como é que foi? Não, mas não há lá lugar. Está tudo certo. Mas mandou aqueles dois para... Sim, isso está tratado. Para o Juiz? Para o Lourenço. Para o Lourenço. Foi a prioridade. Agora são estes dois aqui, pronto. Este lado foi para o Meter. É, depende de ser um jarro e essas dois. Veja se alguém não faça a mínima ideia que eu não vou de logo dizer. A gente está aqui dentro de uma hora pela 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 pela.